A CIDADE NO BRASIL E você relata esse momento de você comprar um livro escrito por uma outra pessoa, por um escritor consagrado, bem conceituado, em que você tem um estudo sobre a sua vida profissional, sobre a sua trajetória. E você relata que isso não teve preço, que você pagou o valor do livro, mas que se ele custasse muito mais, você certamente pagaria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Exato, isso aí foi uma surpresa até, quando eu soube que o Conrado Adolfo, que é o autor desse livro, Google Marketing, ele tinha publicado um case, case de Mário Perssona, eu falei, nossa, eu virei case. Aí eu comprei o livro, fui ver realmente, ele fez um estudo da minha estratégia de marketing pessoal na internet. Foi até interessante, porque ele colocou em ordem os pensamentos que eu nunca tinha colocado em ordem, que a gente vai fazendo as coisas, mas ele fez um estudo. Vai fazendo por intuição em alguns momentos até. Exatamente, e tem lá o meu caso, tem outros casos de outras empresas e profissionais também, e ele vai analisando cada um, ele diz os pontos positivos, até os pontos que poderiam melhorar e tal. Eu achei interessantíssimo isso. E claro, quando você vê que o seu trabalho está sendo reconhecido, isso é um prêmio, isso vale muito. E para você que é palestrante, você que fala sobre marketing pessoal em empresas, em cursos, foi como um reconhecimento? Sim. Consigo fazer comigo, com a minha carreira, o que eu explico, o que eu ensino para as outras pessoas? Sim, é um reconhecimento. Às vezes esse reconhecimento vem também na forma financeira. Por exemplo, eu dei uma palestra outro dia, em João Pessoa, na Paraíba, e quando eu cheguei lá, me surpreendi, se me contratado não sabia por quê, uma das pessoas falou, eu fiz um curso de inteligência, de inteligência competitiva, uma coisa assim, e o seu vídeo é apresentado nesse curso. Eu falei, uau! Isso é interessantíssimo, uma crônica minha. Hoje eu vou para Belo Horizonte, daqui a pouco, fazer uma palestra em Belo Horizonte, por causa de uma crônica minha, que chama-se CRM de Mercearia, que foi publicada na internet, e hoje é usada até em universidades como caso, como uma coisa... E é muito bom você ver que essa coisa que às vezes eu dei para as pessoas, passou a ser uma... deu um retorno. É aquilo que eu falei no começo para você sobre o marketing pessoal. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso TV Mais Entrevista. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre o Mário Persona, palestrante e consultor de marketing e de comunicação, e nós falamos sobre... Música Música